A promessa de Deus está na tua vida desde o ventre da tua mãe A bênção de Abraão está sobre ti A promessa de Deus está sobre ti A glória 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 de Deus está sobre ti Eu conheci um rapaz A glória de Deus está sobre ti Ele estava com 35 anos de idade Era uma pessoa que nunca havia se casado Tinha complexo de inferioridade E um dia ele chegou para o nosso pastor E disse, pastor eu sou feio O pastor disse, bonito você não é Mas por que eu não caso? Ele disse, calma meu filho Toda panela tem a sua tampa Ele disse, pastor eu estou com 35 anos Se eu for ter calma Quando nascer meu filho vai me chamar de vovô Ele disse, descansa Um dia Deus manda uma moça de Jaraguá do Sul Na nossa igreja E ela fica de olho em Josiel Josiel era o único cabelo grisalho Que tinha na mocidade Ela ficou de olho nele E disse, ai Jesus é ele A minha última salvação Ela chegou para o pastor Ela disse, pastor me diz uma coisa Aquele moço é solteiro É, está orando para Jesus Mandar uma companheira Diga para ele não orar mais não Que a resposta chegou Nós estávamos tendo oração Todos os dias para o congresso de jovens Todos os dias terminava o culto Os jovens se reuniam Davam as mãos Ficavam orando ali Jesus chegou a batizar vários jovens Com o Espírito Santo Depois do culto Quando os jovens deram a mão Marilena Que era o nome dela Ela imediatamente Já pegou a mão do Josiel E ficou Quando terminou a oração E ela impressionou ele Falou em línguas Orou alto Quando terminou a oração Ela olhou para ele E disse, moça Moça, eu vou tomar iniciativa Estou sabendo que o irmão Estou orando para Jesus Preparar uma companheira Ele disse, quando eu olhei para a irmã Eu senti que é tempo de parar de orar E tomar posse E eles começaram a namorar Só que eles eram diferentes de todo mundo Já tinham uma idade mais madura E Marilena era bonitona Uma loira do olho azul E os dois eram crentes mesmo Um dia eles foram passear na minha casa E eu me lembro da minha mãe Olhando da cozinha Para os dois sentados na sala E rindo Olhando e rindo E a minha mãe tendo crise de riso Eu falei, mãe, a senhora está rindo do que? Ela disse, meu filho Eu já vi jovens namorando Se abraçando Se beijando É a primeira vez que eu vejo Um casal de jovens namorando Falando em línguas estranhas Eu cheguei para o Josiel Eu disse, Josiel Vocês estão falando em línguas estranhas Eu disse, irmão Jaime Que Marilena me contou uma benção Não resisti quando tem outra benção Para ela quer saber de uma coisa Namorar em mistério É muito mais gostoso Uma vez eles foram dar o testemunho Lá no lado da praça da céu O irmão João Que era o nosso dirigente Pediu para eu ir segurando vela Mas nem precisava Eles eram muito espirituais E quando eles passaram pela praça da céu Uma pessoa olhou para os dois E caiu endemoniado Os dois foram lá E expulsaram o demônio Um dia Josiel resolveu aprender A tocar piano Ele tinha uma voz muito bonita Tem ainda Ele é presbítero da igreja hoje Está bem mais velho E ele resolveu aprender a tocar piano E tinha uma italiana em São Paulo Dona Guiomar Que era uma senhora de idade E já partiu para a eternidade Ele apertou a campainha Na casa da irmã Saiu Pois não Eu disse Eu estou vendo uma placa aqui Escrito Leciona-se piano E o meu sonho É aprender a tocar piano E pegou uma harpa cristã Que ele tinha Que era toda Com notas musicais Com partitura Disse Meu sonho Um dia É tocar isso aqui A senhora ensina Por partitura Eu disse sim Ele disse Então Perguntou Prestar a aula E no primeiro dia da aula A mulher disse Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nesse negócio aí Que você chama de harpa Abriu no início 36 E disse Você conhece Essa música Ele disse Olhou Conheço Ela já deu a nota Quando ela deu a nota Josiel já saiu cantando Da linda pátria estou Bem longe Cansado estou Eu tenho de Jesus Saudade Oh Quando é que vou Passarinhos Belas flores Querem me encantar São Vãos terrestres Esplendores Mas contemplou Meu lar Conforme ele foi mudando Quando ele chegou Na próxima estrofe Ele já não cantava Mais em português Estava cantando Em línguas estranhas Ela não me entendeu Aquilo Aquele rapaz Cantando em mistério Uma língua Que ela não me entendia Ela foi acompanhando Parecia que os dedos dela Cresciam como em desenho animado Quando alguém está tocando E ela se admirava Daqui a pouco Uma emoção Invadiu o coração dela Ela começou a chorar Vendo aquele rapaz Cantando em outro idioma Que ela nunca tinha ouvido Ela foi acompanhando 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 E ele cantando Em línguas Em mistério Deixa eu perguntar Aqui alguém aqui Já cantou em mistério Alguma vez Levante a mão Levante a mão É gostoso ou não é irmão Quem gostaria de cantar Pela primeira vez Levanta a mão Pois hoje Jesus vai te dar Cântico espiritual Aqui nesse lugar Ele foi cantando Em línguas estranhas Conforme ele foi cantando Quando terminou o hino Ela olhou para ele E disse Moço Eu sou italiana De nascimento Eu entendo o italiano Eu falo um pouco O espanhol Eu falo português Falo inglês Mas esse idioma Eu não conheço Que idioma é esse? É o idioma Daqueles que lutaram E venceram É a luta É a vitória Que vem através de cântico Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço